Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, em alguns vídeos meus me pediram pra mostrar preços de coisas, né, de cama, mesa e banho Só que não deu pra me mostrar, não deu pra fazer o vídeo lá em Caruaru Porque essa última feira agora eu tava muito agitada, né Eu vi alguns roubos lá, pessoas comentando sobre roubos, sobre furtos, enfim, né Eu tava com medo de gravar, de sair com o celular na mão gravando Então, como eu ia fazer compras de algumas coisas, né, alguns lençóis, enfim Alguns itens de cama, mesa e banho e resolvi trazer aqui pra loja E antes de arrumar aqui, eu resolvi mostrar o preço de algumas coisas aí Eu não lembro o nome das pessoas que me pediram pra fazer o vídeo mostrando Mas eu vou tentar mostrar aqui É claro que não é muita coisa, mas é mais pra vocês terem uma ideia, né, dos preços das coisas, né Vou começar a mostrar aqui pra vocês, ó, esses travesseiros aqui É um travesseiro muito bom de vender, ó Ele é anti-alérgico, anti-mofo e anti-ácaro São bem vendáveis E o preço deles lá na feira é somente 10 reais, pessoal Um preço bom, um material bom E tá aí, custa somente 10 reais Deixa eu mostrar outra coisinha pra vocês, ó Capa de sofá É aqueles de dois e três lugares com 30 elásticos Ele é de malha E o preço deles lá em Caruaru é 55 reais Mas a gente andando encontra, às vezes, com um preço um pouco melhor Tá? Esse aqui eu comprei por 55 reais Mas eu já vi, eu não lembro qual foi o lugar, mas eu vi com um preço um pouquinho melhor Mas tá aqui Tem várias cores lá, os tamanhos também Esse aqui é um tamanho normal Mas tem aquelas extras gigantes, né Enfim, tem vários tamanhos Então, gente, isso aqui, ó É aquelas coxas bem... Bem fofinhas, ó Vem com dois travesseiros Aqui estão os travesseiros Vem dois travesseiros E a coxa, ela é tipo... Ela é um edredom Na verdade, é esse modelo aqui, ó Acho que dá pra, mais ou menos, ter uma ideia, ó Tá forrada aqui a foto, né E aqui o amarelo, ó Deixa eu mostrar aqui O amarelo é bonito Lindo esse amarelo aqui E o preço dessas coxas lá Desse kit aqui com três peças Fica de 65 reais Outra coisinha que eu quero mostrar pra vocês, ó Esse conjuntinho aqui, ó São kit cozinha, três peças Pra chão Dois tapetes e uma passadeira Vem três peças E o preço dele lá, em quantidade, é cinco reais Três conjuntinhos de cozinha Esse aqui tudo é conjuntinho de cozinha Aí tem esse outro aqui, ó É pra banheiro São três peças pra banheiro Deixa eu mostrar uma foto aqui Aqui, eu não sei se dá pra ver Aqui, ó É cinco reais também Eu costumo trazer uns melhorzinhos, né Com material um pouco melhor Só que ultimamente eu tenho trazido bastante desse daqui Porque é baratinho As pessoas compram com mais... Sai mais rápido, né Vende mais rápido, né Então ultimamente eu tenho trazido mais desses aqui Baratinho Só cinco reais, ó Aqui, ó Pacote de pano de prato Tamanho grande Com doze unidades o pacote Somente quinze reais Tem vários temas Vários desenhos, né Esse aqui é de bonequinha Mas tem de frutas Enfim, tem flores Vários Lençol infantil, ó Esse aqui, ó Do Relâmpago McQueen A cara do meu filho Eu lhe amo Relâmpago McQueen Vem o lençol e a fronha Somente duas peças Isso aqui é do Homem-Aranha Ele também gosta muito Então, pra quantidade lá Fica somente dezoito reais, pessoal E é um material legal Já comprei dele outras vezes O pano é bom Dezoito reais Aqui é um lençol Daqueles bem grossos Assim, parece pano de rede, ó Uma coxa, né E o preço lá É um tamanho casal Isso aqui É de quinze reais Preço Bom tempo frio Assim, é bem legal Tem esse outro aqui, ó Esse daqui O preço caiu bastante Ele era vinte e cinco reais Tem um tempo desse Comprava vinte e cinco E agora abaixou muito Ele tá custando somente Dezoito reais Isso aqui lá É pele de pato Parece o nome Não tô muito bem lembrada Mas parece que é isso Tá dezoito reais, só Tem essas coxas bordadas também, ó Vem com duas fronhas Tem um biquinho aqui, ó E ela é bordada São três peças Custa somente vinte reais lá Esse azul, como tá bonito Olha o preto Lindo Só vinte reais O preço Delas Tem esse outro tipo De lençol aqui, ó É um lençol De solteiro É só o lençol e a fronha E o lençol de solteiro Tá dez reais Tapetinhos de entrada, ó Bem-vindo Bem-vindo Quantidade de seis reais É um tapete pra porta É tipo um plástico Bem... Seis reais só em quantidade Toalhas infantil, ó Essa aqui é da Peppa Essa aqui é da Dora Tem do Flamengo também Vários times, né? Aqui é dos Minhos Enfim, tem cada um São temas lindos, né? Que tem lá Essa aqui é do Mickey Essa aqui é do Relâmpago Frozen Barbie Enfim Tem vários Essas toalhas infantis Elas custam somente quinze reais Aqui mais lençol Lençol casal Duas fronhas Com biquinho, ó E o lençol Vem três peças O preço desses lençóis aqui, gente Ó as estampas As estampas são lindas, ó Cada uma Mais bonitas Que a outra E o preço desses pra quantidade Quatorze reais Os lençóis Aqui capa de colchão Ó O modelo é esse aqui, ó Ele vem desse mesmo jeito Com zíper Aqui Capa de colchão Ó A casal Tá custando vinte reais Lá em Caruaru O preço é único Quase em todos os lugares É esse mesmo preço E a capa solteiro Dezoito reais Aqui cortina de sala Cortina de janela Na verdade Pra janela Essa aqui é uma estampada Tem lisa também O material é muito bom Tá É pra aqueles Esqueci o nome Passar o cano aqui dentro Cortina de Esqueci O nome Bom, mas tá aqui, ó A abertura é pra colocar o cano Dentro Esqueci agora o nome É estampada Tem lisa também E o preço lá Só vinte e cinco reais Cortina de janela Aqui agora sim Cortina pra sala, ó Ela fica mais ou menos Esse modelo aqui Vem em duas cores Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui é uma verde 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 Mas tem ela nesse modelo Aqui também, ó Estampada E vermelha E outras cores Nessas estampas Essas de sala Estão custando Trinta e cinco reais E aqui, ó Toalhas de banho Elas não são daquelas Das melhores Daquelas bem grossas Mas Tem melhores lá Na verdade, né Tem vários preços Eu trouxe somente Dessa aqui Hoje, né Ela tá custando Oito e cinquenta Se for em quantidade Vem num pacote Com dez E vem em várias cores Aqui, ó Oito e cinquenta A unidade E aqui é a de rosto A de rosto Custa três reais e cinquenta centavos Três e cinquenta E tá aí E só isso, pessoal Espero que vocês tenham Espero que vocês gostem aí, tá? É claro que eu não mostrei tudo, né? Porque lá tem muita, muita coisa Mas como não deu pra gravar lá Resolvi trazer isso daqui Algumas coisas, né? Espero que vocês gostem Se gostaram, cliquem em gostei Um beijo Até o próximo vídeo E É Vou tentar gravar As próximas vezes Que eu for Mais coisas de cama, mesa e banho, tá? Beijão Até o próximo vídeo